Ok, pessoal, sem perder muito tempo, vamos resolver aqui as questões que nós fizemos na prova, ok? Vamos lá. A primeira questão está aqui, não foi necessariamente nessa ordem que você fez a prova, porque o sistema embaralha as questões, mas eu vou fazer aqui na ordem que eu criei as questões. Bom, a primeira questão é copiada da nossa lista, quem fez a lista resolveu essa questão com facilidade. Ainda coloquei ali no começo a equação de Torricelli, para ficar fácil para você saber o que usar ali na hora de fazer o cálculo. Um avião na decolagem percorre a partir do repouso, se é a partir do repouso a velocidade inicial é zero. Sobre a pista, 900 metros, percorreu 900 metros, com aceleração constante de 50 metros por segundo ao quadrado. Calcular a velocidade de decolagem do avião. Bom, nós temos lá então, velocidade inicial é zero. Nós temos uma pista que tem um comprimento de 900 metros, então ele vai percorrer um delta S, né? Um deslocamento de 900 metros, uma aceleração constante de 50 metros por segundo ao quadrado, ok? E ele quer saber qual é a velocidade final no fim dessa pista. Torricelli, né? Velocidade inicial ao quadrado, duas vezes a aceleração, vezes o delta S. Então nós temos isso aqui, zero ao quadrado, velocidade inicial, a aceleração é 50 e o deslocamento é de 900 metros. Isso aqui dá zero, porque zero ao quadrado é zero, aí nós temos velocidade ao quadrado. Duas vezes 50 é 100, vezes 900, nós temos 90 mil. Agora nós temos que aplicar aqui raiz quadrada dos dois lados, né? Esse lado fica só a velocidade, e aqui quatro zeros caem para dois e raiz de nove é três. Então nós temos uma velocidade de 300 metros por segundo na cabeceira da pista, na saída da pista, né? Então vamos marcar aqui e acabou. Vamos para a próxima. Essa questão aqui é sobre o gráfico de aceleração em função do tempo. E ele diz assim, a aceleração de um corpo é dada pelo gráfico. Está aqui o gráfico. Calcule a variação da velocidade do corpo nos primeiros cinco segundos. Nós temos aqui um gráfico que mostra que durante cinco segundos ele manteve a mesma aceleração de sete. Ele quer saber qual é a variação da velocidade. Então é basta a gente calcular a área aqui, ó. A gente calcula essa área aqui, nós já vimos, né? Que essa área, ela é numericamente igual à variação da velocidade. Ok? Vou fazer aqui do lado, então. Nós temos assim, ó. Opa! Fugiu. Nós temos que a área é numericamente igual à variação da velocidade. E a área se calcula fazendo base vezes altura, que é um retângulo, né? Então nós temos uma variação da velocidade que é, quanto vale a base ali? De zero até cinco? Tem cinco. E a altura vai de zero até sete? Tem sete. Ou seja, a variação de velocidade durante cinco segundos é de trinta e cinco metros por segundo. Ok? Essa é a variação de velocidade. Se ele partiu do repouso, ele foi de zero até trinta e cinco, né? Por exemplo, se ele saiu de com dez metros por segundo, aí ele chegou com quarenta e cinco. A variação foi de trinta e cinco. Ok? Então vamos anotar ali, ó. Nós temos aqui a variação de velocidade de trinta e cinco. Próxima. Temos aqui, então, uma questão de queda livre que diz o seguinte. Abandona-se um corpo do alto de uma torre de oitenta metros. Então nós temos lá uma posição inicial de oitenta metros. Desprezando a resistência do ar e adotando g igual a menos dez. Vamos adotar aqui a aceleração igual a menos dez. Então se ele coloca a aceleração como negativa, quer dizer que a orientação é para cima. Como eu faço normalmente. Determinar. Letra A. O tempo gasto pelo corpo ao atingir o solo. Então, ou seja, ele vai atingir uma posição final de zero metros. Eu quero saber na letra A qual é o tempo que leva para isso acontecer. E na letra B, qual é a velocidade do corpo ao atingir o solo. Então na letra A nós temos o tempo e na letra B nós queremos a velocidade quando ele atingir o solo. Bom pessoal, quando é uma queda livre, nós temos as seguintes fórmulas para queda livre. É movimento uniformemente variado. Posição, posição inicial, velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da gravidade vezes o tempo ao quadrado. Depois, velocidade igual a velocidade inicial mais a gravidade vezes o tempo. E por último, Torricelli, velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, que é a gravidade, vezes o deslocamento. Como ele está pedindo o tempo na letra A, a gente vai supor, claro, que vai ser uma dessas duas equações aqui. Ele não falou da velocidade, a gente não sabe ainda, a gente vai calcular na letra B. Então não dá para usar essa fórmula aqui agora, a gente vai usar essa primeira aqui, do sorvetão. Vamos passar a limpa aqui então. Posição é igual a posição inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais metade da gravidade vezes o tempo ao quadrado. A velocidade inicial a gente sabe também, o corpo foi abandonado, né? Faltou colocar aqui, vou colocar aqui embaixo. A velocidade inicial é zero, ele foi abandonado, ele não foi jogado, ele foi lançado para baixo, nem para cima, né? Ele foi abandonado. Então dá para a gente colocar os valores aqui, a posição, voltando aqui, a posição é 80 metros, aliás, desculpe, a posição final aqui, a posição inicial aqui, então a posição final é zero, a posição inicial é 80. A velocidade inicial é zero, o tempo a gente não sabe. Metade, a gravidade é menos 10 e o tempo a gente não sabe. Opa, é isso, o quadrado. Então agora passando a limpa aqui, nós temos o seguinte, isso aqui vai cair fora, porque é zero vezes t, aí nós temos 80, metade de menos 10 é menos 5, e aí nós temos um t ao quadrado aqui. Vou passar esse 5t ao quadrado para cá, vai ficar positivo. Passando 5, dividindo, a gente vai ter 16, e aí tirando a raiz quadrada dos dois lados, nós temos um tempo aqui mais ou menos 4, o que nos interessa é apenas o valor positivo, né? Porque não tem tempo negativo, então nós temos um tempo de 4 segundos, 4 segundos. Depois ele quer também a velocidade quando chegar no solo. Então nós vamos agora aqui o vovô ateu aqui. Qual é a velocidade quando atingiu o chão? Sabendo que ele foi lançado verticalmente, abandonado, lado alto, a gravidade é menos 10 e o tempo para ele chegar no chão, a gente acabou de calcular, foi 4 segundos. Fazendo aqui 10 vezes 4 e é negativo, nós temos uma velocidade de menos 40 metros por segundo. Então as respostas são essas aqui. 40 e 4, ou o contrário, 4 segundos e menos 40. Vamos procurar as respostas aqui? Já deu na primeira aqui, 4 segundos, opa, vamos colocar a caneta normal aqui. 4 segundos e menos 40, nenhuma outra é igual, então letra A. Beleza? Tranquilo? Vamos para a próxima. Bom, aqui nós temos uma questão de alternativa que diz assim, O corpo é lançado verticalmente para cima, a partir do solo, desconsiderando a resistência do ar, assinale a alternativa correta. A aceleração na subida é menor que na descida? Bom, nós temos aqui o solo, o corpo é lançado para cima, aí ele cai. Ele está no campo gravitacional do planeta Terra, isso aqui é o campo gravitacional da Terra. A aceleração é sempre a mesma, gravidade, 10, o módulo da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, ou melhor, 9,8 metros por segundo ao quadrado. É sempre a mesma aceleração, sempre a mesma gravidade. Então não tem esse negócio de aceleração na subida menor, nem que na descida é menor, ok? Bom, aí nós podemos analisar essas duas últimas aqui. Na subida o movimento é acelerado e na descida é um movimento retardado? Bom, na subida a velocidade vai diminuindo, a variação da velocidade, o ΔV, ele é negativo, ele é menor que zero. Vou colocar aqui, menor que zero, e nós temos um movimento que a velocidade vai caindo, então. Isso é um movimento retardado. Quando chega lá no alto a velocidade é zero e ele começa a cair e aí na descida a variação de velocidade passa a ser positiva, certo? Aí você tem um aumento, uma variação de velocidade para cima, vai aumentando a velocidade. Então você tem um movimento acelerado. Então você tem primeiro um movimento retardado e depois acelerado. É o contrário, na subida o movimento é acelerado e na descida é retardado? Não, é o contrário. Então essa também não é. E a última, aceleração é a mesma, tanto na subida quanto na descida. Sim, é exatamente isso. A aceleração é a mesma, é o G, a gravidade é sempre a mesma, ok? Próxima. Bom, esse exercício aqui também é igualzinho das listas, né? Quem fez a lista, inclusive eu fiz numa aula dessas aí do MIT aí para trás. Eu resolvi essa questão aqui do gato, que diz assim, Um gato consegue sair ileso de muitas quedas. Suponha que a maior velocidade que o alcalde pode atingir o solo sem se machucar seja de 10 metros por segundo. Então a velocidade final é de 10. Eu mudei um pouquinho aqui, né? Para ver se você está esperto. Isso só não colou, né? Você colocou os valores corretos. Quem colou, colocou a alternativa errada aqui. Quem colou lá da lista, claro, né? Não prestou atenção que eu mudei aqui os valores do 10. Desprezando a resistência do ar e adotando o G igual a 10. Então nós temos aqui, vamos usar menos 10, né? Metos por segundo ao quadrado. Calcule a máxima, a altura máxima de queda para que o gato nada sofre. Vamos calcular o ΔS, o deslocamento desse gato. Certo? Bom, pessoal, não falou nada de tempo. Então a gente vai usar a Torricelli aqui. Lembra do Torricelli aqui, ó? Velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Lembrando que o gato, ele cai, ele não é lançado para baixo nem para cima. Ele é abandonado do alto, né? De uma certa altura, quando ele cai. Então a velocidade inicial é 0. 0. Aí nós temos aqui, então, a velocidade é 10, que é a velocidade máxima, 10 ao quadrado. A velocidade inicial é 0. A aceleração é a da gravidade. Então vamos pôr aqui menos 10. E vamos colocar o deslocamento aqui que a gente não sabe. Aqui nós temos 100. Isso aqui cai fora, né? Nós temos aqui um menos 20, delta S. Passando, dividindo, nós temos aqui delta S igual a 100. Já vou passar o menos 20 dividindo aqui, ó. Vou cortar. 10 dividido por 2 é 5. Aí nós temos um deslocamento de menos 5 metros. Lembrando que ele se desloca de cima para baixo. Se ele se desloca de cima para baixo, então é negativo. Delta S é negativo, sim. E se o delta S deu menos 5, e sabendo que delta S é posição final menos posição inicial, A posição final é o chão. A posição inicial é qual? Sabendo que o deslocamento é menos 5. Arrumando isso aqui, ó. Tirando isso aqui, vamos colocar positivo aqui. A posição inicial é de 5 metros. Então ele cai de uma altura de 5 metros. Vamos olhar lá. Olha aqui. Se você olhou na lista e não prestou atenção que tinha o valor alterado, você marcou aqui errado, né? E a resposta certa é 5 metros de altura. Ok? É isso. Vamos para a próxima. Vamos lá. Essa daqui agora de alternativa também. Diz assim, uma bola é lançada verticalmente para cima. No ponto mais alto da sua trajetória, é correto afirmar que a sua velocidade e a sua aceleração são respectivamente. Eu quero saber qual é a velocidade e qual é a aceleração nesse lançamento vertical. Lá no ponto mais alto. Bom, a velocidade, pessoal, a gente já sabe que é zero. Porque ele sobe, vai desacelerando. Quando ele chega no ponto mais alto, ele praticamente para por uma fração de segundos para começar a cair. Então a velocidade lá em cima a gente já sabe que é zero. E a aceleração? De novo, o objeto está dentro do campo gravitacional da Terra. Então, a aceleração é sempre a mesma. Não importa onde ele está. Esteja no chão, esteja lá em cima, ou esteja no meio da queda aí, ele está sob a aceleração da gravidade. Menos 10, no caso. A aceleração da gravidade é sempre a mesma. E não é zero. Não pode ser zero a gravidade. Não existe gravidade zero aqui dentro do campo gravitacional da Terra. Então, a velocidade nós sabemos que é zero. Zero. E a aceleração nós sabemos que é diferente de zero. Existe uma aceleração da gravidade, que é o g, que é o menos 10. Já a velocidade lá em cima é zero. Ele sobe desacelerando, para e cai. Então, vamos procurar aqui zero e diferente de zero. Zero e zero não. Diferente de zero e zero não, porque respectivamente é na ordem. Diferente de zero e diferente de zero? Não. Zero e diferente de zero? Olha aqui. Zero e diferente de zero. Certo. Essa daqui. Ok? Beleza? Próxima. Ok. Vamos lá para a última aqui. Ela diz assim. Uma bola é atirada verticalmente para cima no tempo zero. Com uma certa velocidade inicial. Desprezando a resistência do ar e considerando que a aceleração da gravidade é constante, é sempre a mesma, o g. Dos gráficos abaixo, aquele que representa corretamente a variação de quê? Do módulo da velocidade da bola com o tempo. Então, vamos pensar na velocidade e no tempo. Bom, o tempo vai passando. Vamos fazer um gráfico aqui. Fazer um gráfico aqui. Bem rascunhado aqui. O tempo. Vamos colocar aqui a velocidade. Ele sai do chão. Certo? Com uma certa velocidade. Para cima. Lembra que nós sempre estabelecemos que para cima vai ser o positivo da trajetória. Então, ele começa com uma velocidade positiva. Vamos marcar aqui uma velocidade positiva. Pode ser aqui. Começa com uma velocidade positiva qualquer que eu não sei qual é. Eu vou colocar aqui velocidade inicial. E o que acontece na subida com a velocidade? Vai aumentando ou vai diminuindo? Na subida, a velocidade vai diminuindo. Certo? Até que ele atinja uma velocidade zero. Então, ele vai sair daqui da velocidade inicial e vai ter uma velocidade zero aqui. Depois de um certo tempo. Então, eu vou marcar assim. Depois de um certo tempo, a velocidade é zero. Aqui, pensa com uma linha reta. Não ficou muito reta aqui. Parece que eu estou mal de parque isso aqui. Mas a canetinha não ajuda muito. Uma linha reta aqui. Então, ele atingiu aqui uma velocidade zero. Depois de um certo tempo. De um certo tempo, T1. Só que isso lá em cima. A bolinha lá em cima. Depois ela começa a fazer o que? Quando ela atinge a velocidade zero. Ela vai desacelerando. Atinge a velocidade zero. Agora, ela começa a cair. Ela começa a cair. E a velocidade começa a aumentar. Só que agora é apontado para baixo. Só que agora é negativo. Então, ela está aumentando no sentido negativo. Olha aqui. Ele vai aumentando. A velocidade está aumentando para o negativo. Até atingir o certo tempo. Tempo dois aqui. Tempo final. Olha lá. Ele vai aumentando a velocidade do zero para uma outra velocidade aqui. Só que ela é, claro, negativa. Certo? Então, de novo aqui. Ele começa com uma certa velocidade positiva para cima. Está apontado para cima. A velocidade atinge zero depois de um certo tempo. Depois passa a aumentar, mas do lado negativo. Só que olha só o que o exercício diz. Ele está dizendo aqui o módulo. O módulo da velocidade. Então, ele não interessa o lado negativo. Quer dizer, interessa. Mas o lado negativo, a gente vai dobrar ele para o lado positivo. Então, essa parte negativa aqui, a gente vai dobrar para cima. Então, vai ficar assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui. Vou dobrar aqui para cima. Pronto. Então, vai ficar isso aqui. Passando a limpo. Passando a limpo, vai ficar assim. Velocidade. Tempo. Então, você vai ter uma coisa assim. Pá. Pá. Certo? Então, vamos prestar atenção nisso aqui, que é isso que a gente tem que procurar ali nas alternativas. Vamos lá. Pronto. Já está de cara aqui. Logo de cara. Essa daqui não é uma parábola. Uma parábola. Essa aqui também é uma parábola com a gravidade para cima. Essa daqui é uma... Ele começa aqui com zero. Não começa com zero. Começa com uma certa velocidade. Não pode ser, né? Então, nós temos aqui a letra A. Olha só. Começa com uma certa velocidade. Vai diminuindo até zero. E depois começa a aumentar de novo a velocidade. Só que deveria ser aqui, né? Mas como ele está pedindo o módulo, então a gente passa para o positivo aqui. Vocês já devem ter aprendido a função modular, né? Quando você tem o negativo, você passa ele para o lado positivo. Ok? Então, letra A é a alternativa correta. E assim a gente termina a correção das questões. Espero que você esteja ido bem, né? E acertado aí. Garantido uma boa nota nessa prova. Ok? Hoje é quarta-feira, dia 29 do sete. Amanhã, dia 30, nós temos aula. Então, nós nos vemos amanhã cedo. Isso aí. Valeu, pessoal. Abraço. Até breve. Tchau, tchau. 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 Tchau.